Letra de música e poesia, o meu barco. No mar da vida, lá vou eu pescar. Eu remo sozinho, dia e noite, sem parar. Quando eu atracar o meu barco, muitos estarão a me esperar. E com certeza irei dividir o que eu fui buscar. Tudo o que eu conquistei com o mundo, eu irei compartilhar. Eu trago na bagagem as minhas realizações. Nada foi fácil. Tempestades, eu as enfrentei. Eu sou a simplicidade, mas também sou filho de um rei. Canta minha alma, ecoa minha voz. Eu vou gritar para o mundo que a certeza está dentro de nós. Felicidade, acredite, ela tem coração. Ela corre nas veias e se propaga nos versos desta canção. Autora, Ni Silva.